Boa tarde a você que chega nesta live, olha gente, o cenário aqui é um cenário de colisão BR 476 km 106, ainda município de Araucária, veja aqui a frente das imagens já podemos ver um carro batido, mais a frente o veículo da PRF, ambulância do SEAT e um outro veículo ali caído em uma valeta, provavelmente lá no interior deste veículo a vítima, por isso há aí essa cogeria por conta dos socorristas do SEAT, eu vou mudar o ângulo da minha câmera para a gente ter ideia do que de fato está acontecendo e mais a frente ainda nós temos o helicóptero de resgate da polícia militar, guarda municipal como sempre, também por aqui e há ali uma correria grande por parte dos socorristas aí do corpo de bombeiros para fazerem a retirada desta vítima do interior do veículo. A informação que eu tenho é que a vítima está bem, aliás a vítima está bem apesar da gravidade do acidente, ela está ali presa no veículo, não consegue sair sozinha por conta disso recebe a ajuda dos socorristas do SEAT. Aqui está a ambulância do SEAT, mais à frente está o helicóptero, vou mostrar para você o helicóptero de resgate da polícia militar que está por aqui, olha, veja ele lá na frente lá está o helicóptero de resgate da polícia militar. Agora chega por aqui mais uma ambulância do SEAT, por enquanto são, olha, acabou de chegar aqui, vou mostrar para você, mais uma ambulância do SEAT porque são várias vítimas, né? Apesar de que, pelas informações que eu recebi, não tem vítima grave, mas as ambulâncias estão por aqui. São duas ambulâncias do SEAT, mais uma ambulância do SAMU que também chegou por aqui e neste momento está sendo feito o resgate de uma vítima que está no interior do veículo. os socorristas estão ali, trabalham de forma rápida, né? A informação que eu tenho é que ela está bem, não corre risco de morrer e não tem ferimentos graves, até porque o carro não chegou a tombar, né? O carro veio ali riscando aí as margens, né? Na BR aqui tem uma valeta e o carro acabou parando por aqui. A informação que eu tenho é que foram quatro veículos que acabou se envolvendo neste acidente e desta forma fazendo aí mais de três vítimas, mas nenhuma delas com gravidade, pelo menos esta informação que eu tenho. Agora, uma vez que o helicóptero de resgate da polícia militar está por aqui, é porque pode ser que esta vítima que está sendo retirada do interior deste veículo branco está com ferimentos graves, né? Pode ser isso. Agora a PRF ajuda ali na auxiliação, auxiliando o trânsito, pedindo para que os veículos parem por enquanto, que neste momento vai ser feita a remoção desta vítima no interior do veículo. Agora, gente, até, olha, ali mais à frente eu vejo um veículo da Renault com uma vítima lá dentro e a situação é essa, que eu vou registrando aí no momento, tá? Tem alguém ligando para mim? João, por favor, João Alana, desliga o telefone aí, meu filho, por favor. Bom, então está aí, gente, o saldo de um acidente na BR-476 na altura do quilômetro 106, um acidente envolvendo aí, pela informação que eu tenho, pelo menos quatro veículos, mas eu consigo visualizar três, aliás, quatro veículos, olha. Você não tem o contato com esse desgraçado, né? Você está ligando para mim? Ó, aqui está um veículo, veja, é uma EcoSport, se eu não me engano, né? Aí, este veículo acabou envolvendo no acidente e aqui está o segundo veículo, que está aí na valeta, mais à frente, lá, um outro veículo. E atrás do caminhão da BTR, mais um veículo. Então, de fato, quatro veículos que acabou se envolvendo nesse acidente. A vítima agora já está fora do veículo, já sendo colocado na maca e dali levado para o interior de uma das ambulâncias, que são duas ambulâncias do SEAT, que estão por aqui, mais uma ambulância do SAMU. Então, no total, três ambulâncias, pelo menos é o que eu visualizo. Pode ser que tenha mais alguma outra que eu não consiga ver. Mas existe aqui um aparato muito grande para dar assistência a toda essa situação. PRF, Guarda Municipal, o SEAT, como sempre, de pronto, com uma agilidade tremenda em socorro a esse tipo de situação e não só a esse tipo de situação. Olha, e ultimamente, o SAMU também responde de forma positiva em relação a tudo isso, né? Eles têm chegado aí rápido em locais de acidente, né? É uma situação preocupante que acontece aqui na BR-476, na altura do quilômetro 106, município de Araucária ainda. O helicóptero de resgate da Polícia Militar está por aqui e, provavelmente, esta vítima que está sendo colocada na maca neste momento, será socorrida por meio do helicóptero. Se isso, de fato, acontecer, é porque o estado de saúde dela respira cuidado. Por isso, há agilidade no transporte até o hospital e, com isso, o resgate aí feito aéreo, né? Por meio do helicóptero da Polícia Militar, aqui do estado do Paraná. Então, você que está chegando aí na live, o cenário é este. Colisão envolvendo aí quatro veículos, BR-476, quilômetro 106, município de Araucária, bem próximo à entrada para Guajuvira. Eu vejo que a pista da BR-476 sentido Curitiba está bloqueada, viu? Aqui, exatamente aqui, no local do acidente. A pista que dá sentido a Campo Largo, perdão, a contenda está liberada. O trânsito está fluindo lento, mas está fluindo. Apenas a pista que dá sentido Curitiba está bloqueada, a pista da BR-476. Aqui, quilômetro 106, como eu já te falei, município de Araucária, né? O saldo desse acidente aí, pelo menos, quatro vítimas. Três vítimas com ferimentos leves, com poucas gravidades. Uma, inclusive, código 1, poucos ferimentos. Essa, inclusive, dispensou o socorro das equipes que estão aqui, tanto do SAMU quanto do CIAT. O CIAT são duas viaturas que estão por aqui, né? Daqui a pouco eu vou tentar conversar com o William para a gente ter informação dessas vítimas aí, né? Olha, tem uma vítima dentro da ambulância do SAMU. Eu vejo que a equipe de resgate do helicóptero vai até essa vítima. É, na verdade, gente, está um embrólio danado aqui, né? Não, assim, por conta das equipes de socorro que estão aqui. É que são muitas vítimas, né? Que acabaram sendo feitas por conta destas colisões. E aí, qual que é a prioridade das equipes de socorrista? É a vítima de mais gravidade. É, então, eles estão verificando aí com muita atenção todas as vítimas para ver a que tem mais gravidade. E esta, sim, será socorrida pelo helicóptero de resgate da Polícia Militar, que já está por aqui, está ali à frente das imagens. Talvez você não consiga visualizar por conta da contraluz formada pelo sol, né? Esse acidente, gente, acabou de acontecer. Fazem aí, no máximo, 20 minutos que tudo isso aconteceu. É uma colisão aí que acabou envolvendo quatro veículos. Agora, uma vítima é colocada na maca. Olha, aquela... Aquela vítima ali colocada na maca. Não sei se é esta vítima que será levada pelo helicóptero. Lá à frente, lá, um veículo, o qual acabou envolvendo no acidente também. No total, quatro veículos. E ali, na maca do SAMU, tem uma vítima. Recebe ali os cuidados da equipe do SAMU. Provavelmente, ali está uma médica também. Olha, e essa vítima será colocada na ambulância do SAMU. Veja lá. E aqui, uma outra vítima que aguarda aí uma decisão para onde ela será levada. Mais à frente, uma outra vítima na ambulância, na maca da ambulância do SEAT. A vítima provavelmente já foi assistida pelos socorristas do SEAT, com avaliação da médica do SAMU, que está por aqui. E por conta disso, né? Ela está ali, quietinha, aguardando se será socorrida pela ambulância mesmo. Tanto que ainda não é colocada na ambulância. Agora, pode ser que no interior da ambulância, há uma outra vítima. Aqui está vindo aí a ambulância do SEAT. Olha, e a ambulância do SEAT? A ambulância do SEAT, na ambulância do SEAT, será colocada provavelmente a vítima que está na maca, né? Provavelmente. Veja, é uma vítima do sexo masculino. Essa vítima estava no interior do veículo que está tombado ali na valeta, né? E eu não tenho informação sobre o estado de saúde dessa vítima. Agora, gente, olha, está aí. A vítima que será levada por meio da aeronave, essa vítima que está aí com a manta térmica, está envolvida com a manta térmica, provavelmente o estado de saúde dessa vítima não é bom. Por isso, ela será levada por meio da aeronave. Deixa eu acompanhar eles ali. Vou ver se eu consigo informação com a médica sobre o estado de saúde dela. Mas, assim, nesse momento, no momento em que ele está praticando o resgate, é difícil a gente conseguir qualquer tipo de informação em relação às vítimas. Mas vamos tentar, né? Para ver se a gente consegue ter informação sobre o estado de saúde dessa vítima. O fato é que ela será socorrida aí pela aeronave e está envolvida em uma manta térmica, né? Provavelmente, por conta disso, o estado de saúde dela respira cuidado. Parece ser uma vítima do sexo feminino. Vamos ver se eu consigo falar com a médica. Ali estão dois socorristas do SEAT, mais o pessoal que acompanham a aeronave. Agora ela será colocada ali no interior da aeronave. A médica está aqui do lado acompanhando tudo de muito perto, avaliando tudo, a situação, a maneira em que ela é colocada é na aeronave. Agora a médica vai adentrar na aeronave. Provavelmente eu não vou conseguir falar com a médica. Mas vamos aguardar aqui mais um instante. É difícil eles atenderem a gente nessa situação porque eles estão em curso de um resgate, né? Então, jamais eles irão parar para nos passar informação. Mas, de qualquer forma, eu vou aguardar aqui um segundo só. Deixa eu perguntar para esse militar aqui se eu posso me aproximar da aeronave para pedir informação sobre o estado de saúde. Gente, olha, eu não consegui essa informação porque a aeronave já vai decolar, a vítima está no interior da ambulância e eu tenho que me retirar daqui, né? Por medida de segurança. Está ali a vítima dentro da aeronave. E a médica voltou. A médica, veja, ela está indo em direção aos socorristas do SEAT, mas ela também acompanha a aeronave. Então, com certeza, ela vai voltar. Está vendo ela ali? Vou ver se eu consigo pegar a informação dela agora. Gente, é um corre-corre danado aqui por conta das vítimas deste acidente aí. Pela informação que eu tenho, são quatro vítimas. Então, por isso, há essa correria aí das equipes de resgate. Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Resgate da Polícia Militar, SAMU. A guarda por aqui, como sempre, a guarda municipal, né? A guarda municipal de Araucária é muito eficiente, viu? É muito eficiente. Eu falo com tranquilidade, sou morador de Araucária e falo com orgulho da eficiência que é a guarda municipal aqui da cidade de Araucária. Você que está chegando aí na live, um acidente dramático envolvendo quatro veículos e resultado deste acidente aí é pelo menos quatro vítimas. Destas quatro vítimas, uma em estado grave que já está no interior da aeronave e daqui será levada para o hospital de forma mais rápida. Isso, claramente, essa vítima inspira cuidado. Agora, uma outra vítima que foi retirada, a última vítima, inclusive, que foi retirada do veículo com muita dificuldade pelos socorristas do SEAT, ela aparentemente parecia estar bem, mas ela foi levada ali para o interior da ambulância do SEAT e está sendo assistida ali por médicos, médicos da equipe de resgate da aeronave e médicos do SAMU. Então, gente, aí começa a preocupação, né? Como está o estado de saúde desta vítima que está aí na ambulância, a ambulância à esquerda, a ambulância do SEAT. A polícia rodoviária também por aqui fazendo o seu trabalho. É uma situação delicada, né? Uma situação que requer aí uma atenção e muita agilidade por parte das equipes de socorro por aqui. Olha, gente, uma outra situação que nos preocupa. Agora está sendo levado para o interior da aeronave, o desfibrilador. Agora pode ser que esse equipamento... Não, esse equipamento pertence à aeronave e ele foi trazido para cá para esta ambulância ali para ser usado provavelmente na vítima que está no interior desta ambulância do SEAT. Aqui, BR 476, quilômetro 106, município de Araucária. Colisão envolvendo dois veículos, um acabou capotando, saindo da pista e os outros veículos com poucos danos materiais. Mas o resultado deste acidente é pelo menos duas vítimas em estado que requer muito cuidado pelos socorristas. É o que eu percebo aqui, né? Não tenho informação sobre o estado de saúde delas. Vou ver se eu consigo daqui a pouco informação sobre o estado de saúde destas vítimas. Mas são vítimas que requer muita atenção por parte das equipes de socorro aqui que estão no local. A aeronave de resgate da Polícia Militar, duas, aliás, duas, não, três ambulâncias do SEAT. Provavelmente tem ambulância de Curitiba, ambulância de contenda por aqui, né? Porque, aliás, além das ambulâncias do SEAT, há ainda uma ambulância do SAMU. Né? Então, num total de quatro ambulâncias, mais a aeronave de resgate da Polícia Militar por aqui. Muitas vítimas, aproximadamente aí quatro vítimas o resultado deste acidente e destas quatro vítimas, pelo menos que eu consigo ver, duas em estado grave, por isso, recebe aí uma atenção maior por conta dos socorristos. Uma delas está no interior da ambulância do... Aliás, da aeronave de resgate da Polícia Militar. E as demais estão no interior das ambulâncias do SAMU e do SEAT. Eu vou aguardar aqui mais um pouco para me encerrar essa live. É você que está acompanhando a live, ative aí a notificação, gente, o sininho, porque senão você não recebe o material proporcionado por live através do Face. O Face, ultimamente, está uma merda, viu? Está uma porcaria o Facebook ultimamente. Não está entregando o material conforme eles propõem para a gente, né? Este Face é um Face oficial, totalmente documentado por meio de uma empresa com CNPJ e tudo. E aí foi nos proporcionado a política do Facebook. E na política que foi direcionada a nós, dizia que o Facebook iria entregar o material feito por meio de live e postagens, vídeo ou folder. Mas isso não está acontecendo ultimamente. É como eu te falei, o Face ultimamente está uma porcaria. Olha, está tão ruim o Face que vai caindo cada vez mais. Está caindo. Mas eu não retiro o que eu falei. O Face ultimamente está uma porcaria. Eu estou acompanhando aqui o material entregue e eles estão diminuindo. mas não deixa de ser uma porcaria o Facebook. É uma merda. Ultimamente o Facebook já foi bom o Facebook. Hoje é uma porcaria. É uma merda. Desculpe você que está acompanhando a live e não merece ouvir isso. Mas é a realidade. Então você que chega aí na live ative o sininho para que você receba as notificações porque a porcaria do Facebook não está mais entregando o material que a gente faz. Ok? Bom, voltando aqui ao assunto desta colisão. Acidente envolvendo quatro veículos BR-476 quilômetro 106. Aqui no município de Araucária ainda, viu gente? Num total aqui são quatro ambulâncias sendo três do SEAT e uma ambulância do SAMU. Gente, eu acabo de receber uma informação que a vítima que está no interior desta ambulância a ambulância do SEAT é uma vítima do sexo feminino e a informação que eu recebi é que ela é proprietária uma empresária proprietária do restaurante Freitas próximo daqui da onde nós estamos. Provavelmente ela estava indo a Araucária, né? O restaurante fica na BR, né? O restaurante fica na BR-476 alguns quilômetros daqui do local do acidente. Tanto que no interior do veículo dela havia material de restaurante realmente. atualizando você que está aí na live são duas vítimas do sexo feminino com que expira cuidado maior provavelmente estão em código 3 uma está no interior da ambulância essa ambulância que eu mostro aqui e a outra está na aeronave de resgate da polícia militar ambas estavam neste veículo aqui deixa eu mostrar para você que são empresárias dona do restaurante Freitas aqui na BR-476 olha a informação que eu tenho é que elas estavam neste veículo o veículo que acabou caindo ali na valeta não chegou a capotar mas acabou caindo na valeta os airbags do veículo foram inflados mas as vítimas acabaram aí tendo ferimentos graves por conta disso uma será socorrida pela aeronave e a outra está no interior da ambulância só que dentro desta ambulância que eu mostro aqui são duas ambulâncias eu vou focar aqui olha dentro desta ambulância há médicos da aeronave e do SAMU assistindo né dando assistência a essa vítima que é a proprietária empresária proprietária do restaurante Freitas então provavelmente o estado dela não é bom e a gente fica na torcida para que também não seja é um estado crítico né e que ela possa sair dessa com certeza isso vai acontecer fica aí a torcida de todos nós e creio que você também que está acompanhando essa live não pensa diferente né gente um acidente aí que por pouco não termina em tragédia DR476 que é uma reta não tem curva e normalmente os veículos é que circulam nesse trajeto aqui eles andam em alta velocidade pelo fato de não ter curvas uma reta e aí os motoristas acabam pisando um pouco a mais a via aqui está interditada gente eu não sei agora tem os motoristas que estão usando um desvio não sei até onde eles irão conseguir mais à frente está ali a aeronave de resgate da polícia militar então não acredito que eles serão liberados para passarem ali próximo a aeronave apesar da aeronave estar com os motores desligados mas existe uma certa preocupação por conta dos militares agora eles estão liberando ali os veículos pedindo para que passem ali bem devagar né olha as vítimas continuam aqui no interior do veículo aliás no interior da ambulância ambulância do SEAT você que está chegando aí na live acidente na BR-476 altura do quilômetro 106 município de Araucária acidente envolvendo pelo menos quatro veículos e o resultado de tudo isso duas vítimas em estado grave agora ouvi a médica dizer que a vítima que ouvi a médica dizendo que a vítima que está na aeronave será levada para o hospital do Rocio olha a médica está tirou o pé do acelerador um pouco isso demonstra é um bom sinal é sinal que tudo está sobre controle quando eles começam a correr para um canto para outro aí a preocupação é grande é porque o estado de saúde das vítimas não está da forma da melhor forma possível e aí eles fazem correria e não tem jeito agora quando eles estão mais tranquilos assim é porque tudo está sob controle deixa eu ver se eu falo com ela doutora desculpe interromper uma palavrinha rapidinho consegue para mim doutora por favor como está o estado de saúde das vítimas olha elas estão tranquilas o médico examinou já fez o exame passou o ultrassom sem lesão grave a vítima mais seria mais grave mas assim devido a cinemática do trauma ela teve um sangramentozinho na boca só por mordida mas vamos encaminhar para o hospital do rossil e os demais para os pronto-socorro aqui araucária e lapa tudo tranquilo muito obrigado pela atenção doutora tchau bom trabalho que simpatia hein gente que simpatia e eu fico feliz emociono me emociono inclusive por conta disso bom está aí gente agora eu encerro a minha live com tranquilidade que está tudo sob controle as vítimas não correm risco de morrer então desta forma eu vou encerrar essa live e agradecer a você por acompanhar mais esse trabalho pelo face da rádio gralha azul FM muito obrigado gente ative o sininho lá para você receber as nossas matérias para finalizar eu digo rádio em Araucária só existem duas a rádio gralha azul com a frequência 87,9 e a rádio Iguaçu a todos uma excelente tarde essas vítimas boa recuperação